Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, Ótica Elite, Elétrica 3, Gula, Espetos e Caldos. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, Juntos, a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN, Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC Agora. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações a respeito da entrega de cobertores para as famílias em situação de vulnerabilidade social. É daqui a pouquinho. Pois é, bom dia pra toda a nossa audiência. A polícia civil aqui de Transagoas, ontem, conseguiu desmanterar uma quadrilha especializada em volvo de pneus de carretas. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes. TVC Agora. Fala meu povo, estamos chegando de novo na sua TVC HD canal 13.1. Ô de casa, dá licença. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo firmeza? Como é que estão as coisas aí? Tá trabalhando? Bom trabalho. Ah, já tá em casa? Tá descansando, né? É, daqui a pouquinho rola aquele almoço. Já tô sentindo o cheirinho. É, a minha amiga caprichou no arroz, hein? Hum, aquele arroz cheiroso. Com aquele cheiro de alho. Capricha no alho, minha amiga. É, aí a gente gosta, né? Fica muito gostoso, muito cheiroso. É, a você que tá indo pra sua casa, indo pros restaurantes aqui da nossa cidade. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Mas como assim, Fernando? É, tem muita gente nesse momento acompanhando através da Rádio Cultura no 106.5. Também nas redes sociais, facebook.com.br. Cultura TVC, facebook.com.br. JP News MS. Com a sua licença e o seu carinho, a gente pede licença pra entrar na sua casa, entrar no seu estabelecimento, entrar no seu carro, entrar na sua vida. Eu sou Fernando Moraes e junto com uma grande equipe te faço companhia pela próxima, pela próxima hora, né? Pelas próximas horas. É, uma hora e 45 minutos aproximadamente do nosso combo de informação, prestação de serviço aqui na sua TVCHD. Temos informação? Temos. Entretenimento? É aqui que tem. E prêmios? É a especialidade da casa. Hoje, por exemplo, nós temos o sorteio da promoção Meu Bom Vizinho. Promoção Meu Bom Vizinho, dando aquelas duas cestas básicas maravilhosas pra você. Essa aqui é, né? Então você que ainda não fez a sua inscrição, meu amigo, a minha dica pra você é sapeca o dedo no zap, meu amigo. Manda aí, 3509-7500, 3509-7500, faça o seu cadastro. Faz o cadastro aí, você pode escrever Meu Bom Vizinho ou simplesmente você dá um oi ali, faz o cadastro rapidinho, bonitinho, pronto. Aí você vai participar das promoções aqui do nosso TVC Agora. Hoje temos o sorteio da promoção Meu Bom Vizinho, temos também aquele latão gigantão de 15 litros de tinta lá, é dos nossos parceiros do Mundo das Tintas. Tudo isso aqui no nosso TVC Agora que tá só começando. Daqui a pouquinho, a nossa querida Mari Verdam entra de uma empresa diferente aqui da cidade. Onde será que a nossa querida Mari tá hoje, hein? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a nossa querida Mari Verdam... Tô até ouvindo aqui já na voz de Deus. O pessoal esqueceu o botãozinho aberto ali? Tô ouvindo aqui, né? Tô ouvindo que a Mari já tá treinando ali, já tá testando ali. Porque você sabia que em TV a gente faz muito 3, 2, 1, 1, 2, 3, teste, 3, 2, 1. É, isso acontece muito. Então já tô ouvindo o 3, 2, 1 da Mari Verdam aqui. Então produção, assim que a gente tiver condições de bater aquele papo com a Mari Verdam, assim que a Mari tiver no jeito, posicionada, aí é só avisar a gente que a gente chama a Mari aqui. Enquanto isso, tá aparecendo já? Cadê a Mari? Onde está? Olha ela! Toda ali rosa, trabalhada no rosa. É rosa ou pink? Ou é magenta? Até o celular tá roxo aqui, rosa, sei lá. Magenta. É por causa do filme da Barbie. Ela já tá no clima do filme da Barbie. Minha querida Mari Verdam, a Barbie deste TVC agora. Seja bem-vinda. Onde é que você tá, menina? Fernando Moraes, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência, né, do TVC agora. Olha, hoje, sexta-feira, amanhã gelada aqui na nossa cidade, mas a gente tá fazendo o quê? Batendo perna. Claro, adoro bater uma perna. Quem me conhece sabe. E eu estou aqui na Made Minas. Isso mesmo. No Grupo Made. E olha, gente, você que tem aquela pegada mais rústica, mais rústica, vem comigo, porque aqui a gente vai bater um papo com o Vilmar, né, e eu vou mostrar pra vocês. Eu não conhecia, viu, Fernando Moraes? Eu não tinha entrado aqui ainda. É assim, enorme. É uma cidade aqui onde você encontra tudo na madeira rústica. Então, por favor, Rosildo Moura, vem comigo. Você de casa também vem acompanhando aqui. Olha, Rosildo, já vou pedir pra você mostrando o que o pessoal de casa pode encontrar aqui na Made Minas. Olha essas mesas. Olha, gente, tudo assim no rústico, na madeira, onde você pode deixar a sua casa, sua varanda, né, a sua cozinha muito mais elegante. Porque elegância aqui é o que não falta, viu? Elegância, produto de qualidade não falta. E olha, aqui do meu lado já, já tô com o Vilmar Blan, sócio proprietário aqui, né, do Grupo MAD. Vilmar, seja bem-vindo ao TVC agora. Nossa audiência maravilhosa tá nos acompanhando. E olha, eu estou encantada com o seu espaço. Bom dia, Mari. Bom dia, Fernando. Bom dia, todos os amigos do TVC. Hoje nós estamos aqui especialmente pra falar pra vocês um pouco da Made Minas, do Grupo MAD. Nós somos três lojas unidas no ramo de material de construção, madeira e acabamento. Tudo pra melhor atender as suas necessidades da sua casa e até da sua fazenda, do seu rancho. Olha só, gente, Made Minas, Grupo MAD, Eucamad, Madeforros, assim, todos juntos, né? Made Minas tem 15 anos aqui em Três Lagoas. Eu cheguei aqui batendo um papo com o Vilmar, olhei as mesas, falei, nossa, legal, né? Menino, aqui tem tanta coisa, mas tanta coisa. O Vilmar tá vendo que eu tô encantada. Olha só, Rosildo, por favor, já mostra aqui esse aparador. Gente, fala um pouquinho dessa madeira pra gente, Vilmar. Essa madeira, ela é de louro frejó, tá? Uma madeira muito bonita, de um bom acabamento. Além das madeiras que a gente compra, nós também fazemos móveis com madeira de demolição. Tudo é reaproveitado. Toda madeira que a gente usa, que corta, a gente faz ou uma cadeira, um banco. E quando tem madeira usada, madeira de ponte, madeira de casa demolida, a gente também trabalha ela pra fazer aquele móveis rústicos de demolição que o pessoal tanto ama. Gente, ó, Vilmar, vem também, acompanha a gente aqui. Mas antes, antes da gente fazer um tour aqui na frente da Mademinas, você que está nos ouvindo pela Cultura FM 106,5 ou pelas nossas lives do facebook.com.br, jpnewsms.com.br, você que está pela TVC, pega o seu celular. Pega o seu celular agora, desbloqueia, tô aguardando você desbloquear. E anotar aí o número, o telewhats, é isso mesmo? É o nosso telezap. É o 354-1422. 3524-1422. 3524-1422. Salva aí. Você pode ligar aqui na Mademinas, você pode mandar um zap, tirar suas dúvidas, pedir fotos, o pessoal está aqui pra te atender, uma equipe qualificada. Mas vocês sabem que o TVC Agora sempre tem um presente pra vocês. Então, olha, daqui a pouquinho uma panela, é uma panela de ferro, Vilmar? Uma panela de ferro. Justamente compondo a linha nossa de móveis rústicos, a gente pensou nisso, nessa linha também de panelas de ferro. O que nós vamos fazer? Nós vamos... Está sorteando uma panela dessa. É um lindo presente, um brinde ótimo pra você que interagir com a gente aqui no nosso telezap. 3524-1422. 3524-1422. Pode mandar assim, ó, Mademinas, eu quero essa panela. Gente, é panela pro resto da vida. É panela aí, ó, pra você cozinhar pros seus filhos, pros seus netos, pros seus bisnetos. Produto de qualidade. E é aqui na Mademinas que vocês encontram. Agora vamos dar um passeio aqui, Vilmar? Porque, olha, Rosildo, mostra pro pessoal de casa mesas. Mesas é o que tem aqui. Você vai passar aqui na frente da Mademinas, você vai ver todos os estilos, tamanhos, gostos e enfim. Mas não é só isso não, viu? Aqui, como o Rosildo já mostrou também o aparador, né? Temos também bancos. Olha essa parte aqui, ó. Você que está construindo sua área de lazer. Sua área de lazer aí na sua casa. Aí no seu sítio, né? Na sua fazenda. Se você ainda não tem sítio, profetiza que está chegando, viu? Eu sou assim, eu já estou aqui, eu estava sentada aqui conversando com o Vilmar. Falei, gente, o que me falta é só a grana mesmo. Porque o bom gosto, o bom gosto a gente tem. E aqui na Mademinas você encontra tudo de melhor qualidade, de estilo. E preço justo, né, Vilmar? Vamos falar de preço. Exatamente. E não precisa você ter o dinheiro agora também. Nós temos ótimos planos, parcelamento em até 10 vezes. Toda a linha de imóveis em 10 vezes. A linha de madeira em até 8 vezes. Só para vocês terem uma ideia do que nós trabalhamos aqui na Mademinas. Nós temos madeira para o básico da obra, que é para a caixaria. Nós temos madeira para a cobertura. Madeira para a varanda. Nós temos o serviço de confecção também de pergolados, parquinhos, deck. Quem vai fazer o seu deck para a piscina, nós temos aqui. Nós temos madeira para a área gourmet. Nós temos painéis de madeira. Então, além de vender, a gente conta com a linha de serviços. Aí, chega lá, você ainda tem batente, porta, telha, madeira para toda a sua obra. Você vai encontrar aqui pregos e parafusos. Tudo isso você encontra. Telhas também, telhas esmaltadas, telha fibro-cimento. E a linha de móveis rústicos, que é o nosso carro-chefe também, junto com a madeira. Gente, são 15 anos em Três Lagoas. São 15 anos de história. A gente não pode esperar menos do que isso. Porque, assim, olha, aqui... Eu quero até chamar a atenção da mulherada. Quem sabe quando é construção, reforma, móveis, tudo? É a mulherada que manda. Tá, Vilmar? Eu sei que você sabe disso. Exatamente. Então, você, mulher, você que tem um bom gosto, você sabe que aqui na Mademisa, você vai encontrar produtos de qualidade, um móveis especial para compor a sua área gourmet, aquela mesa linda que você quer na sua cozinha, tá? Então, tem painel para você colocar as suas plantas. Vou mostrar aqui um estilo de painéis que a gente tem ali para pôr plantas também. Ele vai estar mostrando para vocês. Por favor, já mostra aqui para o pessoal de casa. E olha que tem gente que gosta de plantas, viu? Eu tenho um amigo chamado Leandro Elias e ele adora plantas. Alô, Leandro Elias, olha esse painel, meu amigo. Olha, eu garanto para você que é sucesso, viu? Quem chegar na sua casa e ver esse painel aí, vai querer levar o painel e as suas plantas, porque eu sei que você adora. Vilmar, olha só. Preço, a gente já estava falando aqui, né? Formas de pagamento, pessoal também. Além de tudo que o Rosildo Moura está mostrando aqui. Mademina já tem 15 anos de história. Madeiras é o forte. Madeiras é o forte. Você vai encontrar toda a linha de madeiras para a sua obra e também para a fazenda. Tábua de curral. Agora, vou falar um pouquinho também do grupo. Eu, Camad, fica a 200 metros aqui da Mademinas. Lá é especializado em madeiras para a fazenda. Poste para cerca, tábua de curral, arame, madeira serrada de eucalipto, que é uma linha também hoje com custo-benefício muito bom, que tem preço. Então, você vai encontrar tudo na Eucamad. A outra empresa do grupo, que é Madeforro. Você vai encontrar forros de PVC, gesso, drywall, vidro, toda linha de vidro, porta de vidro, janela de vidro, box para banheiro. Então, tudo na Madeforro. Então, você tem toda a linha de acabamento para a sua janela, para os seus banheiros, para o seu forro. É Madeforro. Madeira para a fazenda, Eucamad. E madeira para a sua casa e móveis rústicos de qualidade com elegância é na Mademinas. Gente, tá vendo? É um grupo. Tem tudo aqui. Tem tudo. Você encontra tudo. Você vem em nenhum lugar para, por exemplo, comprar uma mesa e você já encontra tudo. Parabéns, Gilmar. Já quero agradecer, né? E também convidar você mais vezes no TVC. Agora, a gente está mostrando aqui o seu espaço, a sua equipe trabalhando. E olha, vamos falar da panela? O pessoal já deve estar mandando mensagem, já deve estar ligando. Pessoal que está na Cultura FM, vem comigo. Liga seu radinho, fica aí sintonizado. Tem mais opções? Vamos entrar aqui, então, Rosildo Moura. Olha, já vou falar para o pessoal que ainda não pegou o telefone. 3524-1422. Olha isso aqui, ó. Porta-tempero, tá? Porta-tempero. Tem esse modelo, tem esse modelo. Olha aqui um presente para o seu pai também, aquele que gosta de churrasquear. Olha aqui, ó. Tá? Outro porta-tempero. Outro modelo aqui. As cozinheiras de pintão. Então, é aquele presentinho ideal, bonito e que vai ser muito útil. Agora, olha a linha das panelas aqui. Vamos lá. Vamos aqui, vamos aqui. Olha isso aqui, gente. Olha só. Toda a variedade, tamanho de panelas de ferro. Panela, chaleira, caçarola, inclusive até chapa para fogão. Tenho aqui do outro lado também. Você que vai ter aquele fogão a lenha e está querendo fazer, tem até a chapa para fogão. Então, essa linha é justamente que combina, como eu disse, com a nossa linha de móveis rústicos. Perfeito, Vilmar. Olha, já anotou aí o telefone? Já anotou o WhatsApp? Eu quero perguntar para você se você não vai querer levar aquela panela para casa. Gente, eu estou amando aquela panela. Apesar de eu não cozinhar, que vocês sabem, né? Mas a minha mãe faz um rango maravilhoso. Olha, 3524-1422. Entrando aqui na cidade da Madeira, como eu falei para você, porque aqui é uma cidade, gente. Aqui é enorme, tem de tudo, você encontra de tudo. Rosildo, por favor, mostra o ambiente aqui e o que mais a galera encontra. Vilmar, você sabe que eu fiquei apaixonada nesse banco aqui, que você falou que é madeira antiga, é isso mesmo? Madeira de demolição, ou seja, é madeira que já foi usada, que já foi exposta ao tempo. E o que a gente faz? A gente reaproveita toda ela, corta. Olha, já está chegando cliente aqui para a Made Minas, está chegando cliente. Podem ficar à vontade, Vilmar, já está indo lá falar com vocês. Bom dia, seja bem-vindo. Mas olha, continuando aqui, Vilmar, pode continuar. Então, como eu te disse, toda madeira a gente reaproveita. Seja madeira usada ou a madeira que... Às vezes você vem aqui e compra uma viga de 5 metros, mas eu tenho 6. Eu corto 1 metro. O que eu vou fazer? Eu vou usar isso para fazer uma cadeira, para fazer um braço de um banco. E tem outra coisa que a gente faz também, é portas maciças. Porta de madeira maciça. A gente tem essa linha, tem a produção. Pode até mostrar ali, Rosildo, faz favor, do lado da churrasqueira. Além de porta de cedo, que a gente produz, também pode produzir porta de demolição, como tem uma ali de amostra. Olha aí, gente. Então, muita coisa você encontra aqui na Amade Minas. Fernando Moraes, aproveita, traz a esposa aqui para conhecer. Se vocês ainda não conhecem, eu tenho certeza que ela vai ficar encantada, assim como eu. Nossa audiência, clientes, por favor, já mandem no WhatsApp. 3524... 1422. 3524, 1422, é uma panela linda. Fernando Moraes, eu estou chegando aí, já, já. Inclusive, queria falar para você, né, que eu não vou chegar igual você ontem. Mas já, já eu estou chegando aí e eu vou levar umas fotos para você ver que o negócio aqui é diferenciado. Tá? Um beijo para você. Continua daí, que já, já a gente está chegando. Viu, Mar? Agradeço aí a sua disponibilidade, o seu espaço e parabéns mais uma vez. Agradeço você, Mari, Fernando, todos os amigos do TVC. A Amade Minas está de portas abertas para te receber aqui na Clodoaldo Garcia, número 2412. E não esquece o nosso Telezap, 3524-1422. Manda mensagem lá, que sempre vai ter um atendente nosso, vai sair o link do vendedor. Você clica lá e você pode pedir fotos dos nossos produtos, preços e orçamentos. Tá? Muito obrigado. 3524-1422, estamos chegando aí. Ô, Mari, eu pensei que você ia botar a panela na cabeça. Eu jurava que você ia colocar a panela na cabeça. Como você colocou esses dias atrás aqui, aquele chapelão lá ali da Tietê, pensei que você ia botar a panela na cabeça. Mas essa panela é muito pesada, né? É panela de ferro, né? Vai que ela põe isso aí na cabeça e abre um taio na cabeça, porque é uma panela... É o que eu ia... É reforçada, né? É a panela pra vida inteira. Mari, vem pra cá. Chega chegando. Chega de bater papo com o Vilmar, porque é o seguinte... Aí, o Grupo Mad é imenso, imenso, gigantesco. Se a Mari fosse mostrar todos os empreendimentos do Grupo Mad, ia ficar o resto do dia. Mari, chega pra cá. Chega chegando, porque a gente vai seguir o noticiário. E olha o número de casos de meningite aumentou em Três Lagoas, hein? O setor de saúde ampliou a faixa etária de vacinação aqui na cidade, nesse mês de julho. Então, será que é o seu caso? Fique atento, que daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. A gente vai falar também... A gente vai falar do seguinte... Tem uma quadrilha... Uma quadrilha especializada em roubos de pneus de carreta. Daqui a pouquinho a gente vai contar sobre essa quadrilha especializada em roubos de pneus de carreta. E tudo isso e muito mais no nosso TVC Agora. Está começando, meu amigo. Está começando, minha amiga. Informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso no nosso TVC Agora aqui. Tá no ar! Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet. Só R$ 14,99 cada. Toca Pet M por R$ 39,99. Casa Pet Eco Dog, número 2, de R$ 89,99 por R$ 49,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verticlora para anunciar que a Verticlora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verticlora oferece? A Verticlora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verticlora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E temos uma novidade super, super legal para contar para vocês. Em breve, a Verticlora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verticlora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verticlora! Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Vem para a Verticlora agora. É, amigo. Nessa sexta-feira as temperaturas, ó, caíram, despencaram. Aliás, ontem à tarde, ontem à tarde, a partir do horário do almoço ali, mais ou menos, né, quem saiu de casa só de camiseta, só de blusinha, só de regata, bateu o queixo. Que ontem as temperaturas, a cada hora, ia caindo 2, 3 graus ali. A parada foi bruta ontem. De repente, ontem você não estava aqui em Três Lagoas, não sabe o que eu estou falando. Mas as temperaturas caíram demais. Despencaram aqui em Três Lagoas. Ontem nós tivemos mínima de 10 graus, né, com sensação térmica de 7 durante a madrugada. Você já pensou, gente? 7 graus em Três Lagoas, né, quase, quase que a gente, que a gente tem casos aqui de congelamento, né? Que aqui 7 graus é pinguim andando de jaqueta em Três Lagoas. É, a Mari, então, 28 graus, ela já está botando roupa de frio, né? Você já pensou? E para congelar ainda mais, ontem à tarde, caiu aquela chuvinha, naquela chuvinha. E aí, o que acontece? O frio aumentou, né? Aí, o que acontece? A sensação térmica, ela é de cair cada vez mais a temperatura. Nós tivemos ali 10 com sensação térmica de 7. Mas amanhã, sabadão, o dia amanhece mais gelado ainda. Amanhã, presta atenção, como é que vai estar o tempo amanhã. Em Três Lagoas, nós teremos a mínima de 8. Mínima de 8 graus, máxima de 24 graus. Brasilândia, 8 de mínima com 23 de máxima. Água Clara, mínima de 7, máxima de 23 graus. Em Aparecida do Taboado, mais conhecida como Paris The Table, teremos 10 de mínima com 23 de máxima. Em Paranaíba, 9 de mínima com 24 de máxima. E em Inocência, 8 de mínima com 24 de máxima. Resumindo, na nossa região, na Costa Leste aqui, a mínima entre 7 e 8 graus, máxima entre 23 e 24 graus. No domingo, as temperaturas voltam ao normal. Ufa, né? Mínima de 17, máxima de 28 graus. Agora, vamos, seguindo o nosso noticiário, vamos falar do Ministério da Saúde, que ampliou o público-alvo para a vacinação contra meningite, aqui em Três Lagos. A vacina oferecida em todos os postos de saúde e de forma gratuita. O alerta contra a doença vem depois de 5 casos positivos aqui na cidade. Acompanhe a reportagem. A vacina meningocócica ACWY era oferecida apenas para adolescentes entre 11 e 12 anos de idade em Mato Grosso do Sul. Agora, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para outro público-alvo. E jovens até 18 anos poderão ser imunizados em Três Lagos. Além disso, outros grupos foram incluídos no novo cronograma, como explica a coordenadora do Setor Municipal de Imunização. A vacina meningocócica ACWY era restrita a um público apenas de jovens entre 11 e 12 anos de idade. Pelo Programa Nacional de Imunização, esse grupo era contemplado. Porém, até o final deste mês, o Ministério da Saúde adotou essa estratégia de estar ampliando o público de 11 até 18 anos. Então, pessoas não vacinadas nessa faixa etária poderão receber a vacina meningocócica ACWY. Além também dos profissionais de saúde que não eram contemplados. Essa vacina era disponibilizada apenas para jovens entre 11 e 12 ou na iniciativa privada. Então, realmente é uma novidade neste mês o Ministério da Saúde ter ampliado essa vacina para essa faixa etária. A doença causa um alerta aqui em Três Lagos, porque somente no ano de 2023, cinco moradores foram diagnosticados com ameningite. O número já supera o total do ano passado, que encerrou com apenas três casos positivos na cidade. As baixas temperaturas e o aumento de aglomerações dos jovens foi um dos fatores fundamentais para o aumento do número de diagnósticos positivos entre as lagoas. Nós temos vários fatores, né? O tempo seco, de modo geral, ele favorece todas as doenças respiratórias. O próprio inverno, ele favorece o quê? O aglomerado, né? Aglomeração de pessoas. Quando a gente fala dos jovens, a gente entende que o jovem, ele é um indivíduo que socialmente ele gosta de se aglomerar, gosta de estar junto com outros jovens, tem as rodas aí de narguile, por exemplo. Então, eles gostam de estar sempre junto. Então, são fatores que podem favorecer epidemiologicamente a circulação da bactéria. Então, o indivíduo não vacinado é um indivíduo suscetível. Se a bactéria está presente, o indivíduo pode vir a adoecer. Quem pode se vacinar? Adolescentes de 11 a 18 anos de idade não vacinados ou com 5 anos ou mais da última dose de vacina meningo ACWY. Profissionais de saúde não vacinados com vacina meningo ACWY que estejam em atividade e unidade de saúde. Dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV com 5 anos ou mais da última dose recebida de vacina meningocócica. O SUS oferece gratuitamente dois tipos de vacina contra meningite, a meningo-cócica C e a ACWY. A vacina meningo-cócica C é oferecida de graça nos postos de saúde para crianças menores de 10 anos. O esquema vacinal funciona com três doses. Uma aos três meses de vida, outra aos cinco meses e uma terceira dose de reforço aos 12 meses. Já a vacina ACWY protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pelas bactérias dos tipos A, C, W e Y. Ela está disponível nos postos de saúde apenas para adolescentes de 11 a 18 anos. A preocupação é que o número de jovens vacinados em Translagoas continua abaixo do esperado. A coordenadora acredita que a divulgação da campanha nas redes sociais pode despertar um interesse pela vacina. Até o momento, o público jovem ainda procurou muito pouco. É uma novidade. No começo do mês que foi implantado, nós estamos ainda apenas com 150 jovens nessa faixa etária vacinados. Então, a gente espera aumentar esse número até o final do mês. Por isso, a gente conta com a mídia social para nos auxiliar nessa divulgação. É isso aí. Agora a gente vai falar de um assunto bacana. Vamos receber mais uma vez a nossa parceira aqui do nosso TVC. Agora, você está bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Graças a Deus. Tudo ótimo. Ela é Vanja Mello. O pessoal está pedindo até autógrafo para ela na fila do mercado. Está difícil a vida da Vanja. Ela vai comprar lá um pão. Acho que eu te conheço. Ah, sei que é a busca. É. Está difícil a vida dela. Está no outdoor da cidade. É. Está famosa. Está nos outdoors. Está no TVC agora. Está em todo lugar. Você sabe, Fernando, que eu gosto. Você gosta? Até vira um negócio bacana na fila. E outras pessoas vêm, se aproximam e também aproveitam a mesma conversa. Ah, que legal. E é bom porque é o seguinte. As pessoas têm algumas dúvidas a respeito de imóveis, a respeito de compra, a respeito de venda, a respeito de escritório. E aí já na fila do mercado lá, na fila do pão, da padaria, a Vanja está ali tranquila, respondendo o zap zap. E a pessoa fica ali olhando. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é Vanja, né? É, acontece isso. Vanja Mello, me fala mais sobre os serviços da Vanja Mello, corretora de imóveis, do seu escritório. O que você presta de serviço para a gente? Bom, Fernando, hoje nós estamos, graças a Deus, com bastante linhas de atendimento, né? Então, nós temos locação, temos a venda, temos a compra. E o mais recente agora é a parte de consórcio imobiliário, que está sendo muito interessante devido taxas, o tempo. E a gente entra numa questão assim, quando você financia um imóvel, você já entra na sua parcela de 100%, né? Pagando já. O consórcio, você sabia que você pode vir para a parcela reduzida. Olha isso. Você só vai pagar 70% dela. Que legal. Quando você contempla, aí você vai para o 100%. Então, você vai se organizando nesse prazo aí, que você só está pagando 70%. Você pode até transitar em valores de carta, mudar, aumentar. Começa com uma carta mais modesta e depois a situação muda. Muda. E aí você, ah, hoje eu quero fazer um upgrade de carta. É possível, então? Sim, é possível. E vira também um mercado. Você pode ser contemplado e vender a sua carta. Olha isso. É um jeito de guardar dinheiro numa taxa... Não tem taxa, né? Porque a taxa de júri com relação ao consórcio, ela é bem mais baixa. Uma taxinha de administração, né? Exatamente. Taxa de administração. E o produto que eu estou comercializando não tem adesão. Olha isso. A sua primeira parcela já é dentro da condição da própria carta. Que legal. Então, você que faz consórcio de moto, faz consórcio de casa. Meu amigo, você pode fazer o consórcio de uma casa com a Vanja Imóveis. Se você tem alguma dúvida a respeito, entra em contato com a Vanja. Você não sabia que é possível fazer um consórcio de imóveis? Fala com a moça que entende. É a Vanja Mello. Como é que faz para fazer esse consórcio? Como é que... Me explica aí. É muito simples, gente. A princípio seria só os documentos pessoais e a gente vai estudar a parcela que fica confortável para você dentro dessa parcela que a gente analisa o valor da carta. Você sabe, Vanja, é o seguinte, pobre, se não guarda, não tem. Não. É ou não é? É verdade. Lá em casa é assim, se não guardar, já era. E consórcio é uma maneira muito bacana de guardar esse dinheiro. Sim, de guardar o dinheiro. É melhor você estar pagando algo que vai te voltar de uma maneira com uma taxa até melhor do que numa poupança. E dá para a gente fazer, gente, porque eu gosto muito de dizer isso, uma compra planejada. Nada de desesperador. Eu estou trabalhando muito com jovens que estão recentemente começando a trabalhar e já pensam nessa questão do imóvel já lá na frente. Então, dá um pulinho lá no escritório, eu explico certinho, a gente já faz simulação. Também, se quiserem já o financiamento também, uma coisa mais imediata, temos lá para atender. Temos imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu estou lá à disposição para atender o que o cliente estiver procurando. Então, Maravilha, qual que é o endereço do telefone? Vamos lá, Rua João Silva, 311, sala 07, estou no coração da cidade, no centro da cidade. O meu Instagram é arroba vanjamelo, também tenho a disposição de responder. E o telefone do escritório, que também é o WhatsApp, 6721. Eu sempre esqueço esse número. É impressionante, é 2104-3571. Ou então, você faz o seguinte, é só encontrar ela na fila do mercado, na fila da padaria, já faz simulação. Já acontece ali. Você encontra a Vanja no escritório, no Zap Zap, no Instagram, manda um direct lá no Instagram. Padarias. Na padaria, na fila do fim de semana, você vai comprar já ou você já fez a compra do fim de semana? Não, não. Vai para o mercado ainda no fim de semana. Vou para o mercado ainda. Gosta de ir lá para o mercado, escolher uma... Feira! Para a feira! Feira, amanhã, gente. Encontra na feira, amanhã tem feira. Eu estou até pensando em montar um standzinho lá na feira. Boa ideia, hein? Eu também estou vendo. Boa ideia. É, vai lá, né? É bom que nas horas vagas vai ali, toma um chupzinho, come um negocinho. Já está ali conversando comigo. Toma um comitinho japonês. Boa ideia. Surgiu essa ideia ontem no escritório. Boa ideia. Entre em contato com a Vanja Mello para você fazer um bom negócio. Vanja, obrigado. Olha, um bom final de semana para todo mundo, tá? Que Deus esteja aí abençoando a vida de cada um. Mais uma vez, muito obrigado. Eu te agradeço. Agora é o seguinte, agora é o seguinte. Vamos fazer, ô Vanja, vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma mágica aqui. Ontem nós fizemos o seguinte. Ontem nós fizemos o seguinte. Produção, ali, tá bom? Isso, ali, ali. Ontem nós fizemos uma mágica. Ontem eu fiz aqui o flash. O flash passou aqui. Hoje eu vou fazer diferente. Gente, no estalar de dedos, no estalar de dedos, vai, a Vanja vai se transformar. Atenção, atenção, suspense. A Vanja vai se transformar nesse momento. Opa. Atenção. Ô, produção. Eu vou ficar mais chique. Pode tirar a trilha. Pode tirar a trilha. Momento de tensão. Olha a mágica. Eu vou ficar chique, então. Presta atenção. Em três, dois, um. Pronto. Manja, você não acha? Ô, Vanja, como Mari, não sei como é que tá o negócio. Você mudou a voz também, Vanja. Você tá vendo? Gente, é mágica. Mas cadê meus cachos? É, é. Entendeu? Meus cachos. É, o meu nome é Fernando Moraes, mas nas horas vagas eu sou o David Copperfield. Ô, Vanja. Vanja, vamos fazer o seguinte, Vanja. Vamos lá pra Campo Grande? Olha. Vamos bater um papo pra quem tá ouvindo pelo lado e não entendeu nada. Né? Né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá pra Campo Grande agora, bater um papo com o nosso pessoal lá de Campo Grande, nossos jornalistas. Minha cara, Mari, olha ela aí, a Karina Anunciato. Olha que elegante. Olha a elegância. Olha a elegância dessa mulher, né? O inverno, o frio, ele nos valoriza. É, né, minha Karina Anunciato? Bom dia pra você. Bom dia pra você. Bom dia pra você. Bom dia pra toda a 3 de agosto. Eu vou te falar que o objetivo de verdade é ficar quentinho, é aquecer. Mas é claro que a gente acaba aí aproveitando também, né? A beleza que o Inverno traz pra gente. tipo, no final de contas, você acaba usando roupas, inclusive, que estão lá guardadas já faz um tempo. Aquele cheirinho, aquele cheirinho de naftalina, né? Aquela roupinha guardada faz tempo, né? E aí a gente acaba relembrando que tinha roupa, até que tinha esquecido que tinha. Minha cara... Você sabe que das melhores surpresas é quando você enfia a mão no bolso e aí você tem aquela surpresinha. De repente, acha uma nota ali, ó. Você nem lembrava que tinha deixado dentro do bolso, hein, Fernanda? Então, peraí, então peraí. Então, peraí, deixa eu ver, porque vai aqui, né? Não, aqui não foi o caso, Karina, infelizmente. Infelizmente. Eu não tive essa boa surpresa, infelizmente, viu? Mas o que você me conta, direto da Cidade Morena, direto da nossa capital do estado, minha cara Karina anunciar. Fernando, vamos lá, viu? Falar de assunto sério, porque a Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas fez um alerta ontem falando sobre uma portaria do Ministério da Fazenda que foi publicada no final do mês de junho. Essa portaria, ela está trazendo ali um benefício tributário para aqueles produtos importados. Sabe aquele que o pessoal pede em algumas empresas, que você pede aqueles importados, de repente, uma muambinha, uma roupinha, ou acessórios, capinhas de celulares, enfim. Eu não vou falar as marcas aqui, porque senão a gente faz a propaganda, né, Fernanda? Mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Aqueles produtos que chegam, muitas vezes, com valor bem menor para o consumidor. A consumidora aproveita, afinal de contas, é a regra do mercado. Mas a FCDL está fazendo um alerta que esse benefício tributário, aí para este tipo de aquisição, é uma concorrência desleal com o varejo do país. Afinal de contas, os empresários pagam alta carga tributária dos produtos e aí fica muito difícil concorrer com este tipo de benefício. Eu conversei com a presidente da FCDL aqui de Mato Grosso do Sul, a Inês Santiago, e ela frisou exatamente isso, né, da injustiça tributária e principalmente uma preocupação secundária com essa situação, que é a possibilidade, né, das empresas não aguentarem esse tipo de situação, acabarem fechando e pior, né, que vem aquela consequência ainda das demissões em massa. Pois é. Obrigado, Karina Anunciato, com as informações direto da nossa querida Rádio CBN Campo Grande, 93.7, a rádio que toca notícia na capital do estado, indo a Campo Grande. Com certeza você vai colocar lá no seu radinho e vai ouvir a Karina Anunciato, a Lígia Sábica e também as notícias do Noticiário Nacional através da Rede CBN. Karina Anunciato, obrigado pela participação, tá bom? Obrigada, até mais. Sequência do Noticiário, servidores contratados pela Secretaria de Educação são exonerados na cidade de Paranaíba. Em nota divulgada pelo sindicato, que representa a categoria, ela diz se expressar total indignação e repúdio diante das ações que considera arbitrárias e desrespeitosas. Alex Santos, o papai do ano, traz as informações. É, e quase 500 servidores contratados pela Secretaria Municipal de Educação tiveram seus contratos encerrados na última semana em Paranaíba. E a justificativa, de acordo com o prefeito Michael Queiroz, é de que a administração municipal aguarda uma decisão judicial promovida pelo aumento salarial de professores. E essa ação trata de reajuste dos educadores do magistério, mas que tenha feito cascata para outros profissionais da classe. Atualmente, há uma liminar para que o município pague o reajuste. O aumento ainda, segundo ele, se deve a incrementos nas receitas de impostos e majoração nos recursos do novo Fundeb. Mas Michael alega também que o aumento impactaria cerca de 750 mil reais na folha de pagamento, dinheiro que o Fundeb não contemplaria e por isso está preocupado com a economia do município. Mas antes da versão dada pelo prefeito, no dia 10 de julho, Michael Queiroz, durante uma live realizada em seu perfil no Instagram, no gabinete da prefeitura, juntamente com a secretária de Educação, Tanandra Leal, e outros servidores, Michael enfatizou o número de atestados de servidores, expôs de maneira constrangedora nomes de alguns servidores que se utilizaram do documento para afastamento, além também de justificar a decisão como a forma de reorganização da pasta. Essa live causou indignação e repercussão negativa devido à exposição de funcionários da educação e por conta disso, o Sindispar, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba, que representa essa categoria, divulgou uma nota em seu perfil no Instagram, dizendo expressar total indignação e repúdio diante das ações arbitrárias e desrespeitosas da Secretaria Municipal de Educação, que mais uma vez trata os servidores da educação, professores e administrativos como palhaço. E também na sessão ordinária, realizada na última segunda-feira, alguns vereadores destacaram em suas falas a repercussão do vídeo, onde Michael criticou o número de atestados médicos apresentados em 30 dias pelos servidores municipais, totalizando 87, o que ele considera muito alto. Os vereadores todos praticamente repudiaram o ato do chefe do executivo. Reforçando então, posteriormente, a repercussão dessa live, Michael Queiroz disse que a ação trata de reajuste dos educadores do magistério, mas que tem efeito cascata para outros profissionais da classe e atualmente há essa liminar para que o município pague o reajuste. Um aumento que se deve a incrementos nas receitas de impostos e majoração nos recursos do novo Fundeb. Obrigado, Alex. A nova diretoria do Rotary Clube de Três Lagos e da Casa da Amizade tomou posse na noite de ontem e a nossa equipe esteve por lá. Acompanhe. A solenidade de transmissão de cargos e posse dos conselhos diretores do Rotary Clube de Três Lagos e da Casa da Amizade foi realizada na noite de quinta-feira. A nova diretoria vai assumir a gestão por um ano, entre 2023 e 2024. O evento contou com a presença de autoridades locais e rotarianas. Quem assumiu a presidência do Rotary é o empresário Flávio Garcia Pereira e ele destaca sobre os novos projetos. A gente entra no Rotary para trabalhar, para dar de si, sem pensar em si, favorecer a comunidade no geral. E temos projetos, vou continuar, dar continuidade aos projetos que a gente já vem fazendo, beneficiando as entidades necessitadas. E o Rotary tem já por praxe, nós já temos o próximo, o próximo presidente depois de mim, que por sinal vai ser minha esposa. O Rotary é importante que a população saiba do serviço que a gente presta, porque o Rotary o que quer? Nós pagamos para trabalhar. E a população nos ajuda também, ajuda a fazer o bem a alguém. É assim que funciona o Rotary. No Rotary, os candidatos são de eleição única. Já na Casa da Amizade, pode haver reeleição. É o caso da Gisele Gonçalves Meneguso, que vai assumir a entidade pela terceira vez consecutiva. Nossos projetos sociais são os de arte, de pintura, pintura em tela, que nós temos uma professora muito especial, que ajuda os alunos, são crianças da escola e senhoras da terceira idade. E esse projeto está desde a sua primeira eleição? Sim, esse projeto, o de brincando com arte, já tem 16 anos na Casa da Amizade. E o projeto dos idosos já tem 6 anos. Além da posse da nova diretoria, o evento contou também com a presença de rotarianos que fizeram e ainda fazem história nos projetos sociais. O vereador Tonhão faz parte do clube há 18 anos e ressalta que este é um momento muito importante. Olha, é uma alegria muito grande participar como associado do Rotary Clube de Três Lagoas há 18 anos. O nosso Rotary tem 64 anos de história. Hoje assumo o cargo de protocolo na gestão do presidente Flávio. Já assumi a presidência no ano 2017 e 2018. Uma solenidade extremamente prestigiada por várias autoridades, além dos companheiros governadores que estão aqui prestigiando o evento. O Rotary tem como lema principal o dar de si antes de pensar em si. E o nosso clube, ao longo de todas essas décadas de serviços prestados, tem feito muito e contribuído muito pela comunidade Três Lagoas. A gente desenvolve projetos humanitários que têm relevância para a sociedade. Então, hoje é um momento realmente de muita importância porque dá posse a uma nova gestão do nosso clube e também das senhoras da Casa da Amizade, que junto com os companheiros desempenham um papel fundamental nessa gestão. Sidney Garcia de Souza foi governador na fundação no ano de 2014 e 2015. Hoje ele é coordenador e assistente regional e destaca os principais desafios. O Rotary como uma organização internacional, uma organização humanitária, nós temos ainda como principal objetivo a erradicação da poliomielite, da paralisia infantil no mundo inteiro. Nós começamos com esse projeto em 1988, onde já tínhamos quase 400 mil casos. Hoje nós temos só dois países endêmicos com pouquíssimas variações do vírus. E esse é um projeto que ainda continua sendo o principal projeto da Fundação Rotária. E hoje a gente tem um desafio grande também, que é continuar, que o Rotary continue fazendo projetos depois da pandemia. A pandemia nos ensinou muito e o Rotary foi uma das poucas organizações que se manteve, inclusive, com a estabilidade do quadro associativo. Muitas organizações tiveram uma perda muito grande, infelizmente. E a gente se adaptou às novas tecnologias, às reuniões virtuais e a gente continua fazendo nossos projetos humanitários. Muito bem, sequência do nosso TVC agora. Olha, daqui a pouquinho, minha cara Mari, daqui a pouquinho, Mari. Aliás, chega chegando, minha cara Mari. É, vamos falar do seguinte, daqui a pouquinho, temos o sorteio... Não, essa é a Mari. Essa é a Mari, que não é a Vanja, entendeu? Parece, né? Igual. Na mágica, sim, as duas ficaram iguais. Mas essa é a Mari. É a Mari, né? Olha, daqui a pouquinho, tem o sorteio de um latão gigante de 15 litros. Gente, cestou. 15 litros de tinta. Do mundo das tintas. Isso mesmo. O que mais nós temos? Nós temos duas, uma não, tá? Duas cestas básicas lá do supermercado Bom Vizinho, da nossa promoção Meu Bom Vizinho. Se você ainda não participou, corre que dá tempo. Corre que dá tempo, 3509-7500, você já pode concorrer aí a uma cesta para você e para o seu Bom Vizinho. E também, no final do programa, nós temos o sorteio lá da Mademinas, daquela linda panela de ferro. Eu já mandei mensagem, lá no 3524-1422. 3524-1422. É o telefone que você concorrer àquela panela de ferro maravilhosa, que lá você vai deixar para os tataranetos. 3524-1422 é o telefone para você concorrer. Manda, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Manda mensagem, sapeca o dedo no zap. É porque é o seguinte, quanto mais mensagens você mandar, mais chances você tem de ganhar. É isso? É isso, é isso mesmo. Você tinha perguntado por que eu não coloquei a panela na cabeça? Eu sempre faço essas coisas, mas assim, é uma panela que vai durar até meus tataranetos. Pesada, pesada, mas que eu? Como é que eu ia colocar na cabeça? É que você não é tão pesada assim. É, nem engraçadinho. DBC Agora Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Festival de Inverno, Loja G. A Gigante do Celar. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A sirene canta, a gente conta. É tudo que acontece na segurança pública, a gente conta pra você aqui no nosso Pulseira de Prata. Nessa edição de sexta-feira do TVC Agora, vamos contar que a Polícia Civil de Três Lagoas, em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Aracatuba, desmantelou uma organização criminosa especializada em roubo de pneu de carretas. É, amigo, acredite. Então, se imagine, se imagine toda a logística envolvida nisso aí. Acompanhe a reportagem do Albert Silva. E olha só, Fernando, pra essa história, a Polícia Civil tá de olho, viu, e conseguiu desmantelar uma quadrilha especializada em roubo de carretas, em roubo de pneus de carretas. Eu vou contar em detalhes pra vocês essa história, porque a Polícia Civil de Três Lagoas, juntamente com o primeiro DP e o terceiro DP, realizou a operação com o objetivo de desarticular uma organização, seria uma organização criminosa especializada no roubo e também furto de pneus de carretas aqui na nossa região. Durante essa operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um homem acabou sendo preso. O suspeito é um homem de 31 anos, ele foi detido em sua residência aqui no nosso município. Além disso, né, além dele ser preso aí, com ele estavam diversos pneus, rodas de carretas que foram apreendidos e vão ser restituídos às vítimas. Pra gente ter uma ideia, também foram encontradas as ferramentas utilizadas aí nos roubos, em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Aracatuba, né, o pessoal lá do DIG e também do DEIC, o dono de uma oficina que estava, que receptava aí os pneus e as rodas que foram subtraídos aqui em Três Lagoas, ele também foi localizado, foi localizado e preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. A organização criminosa, ela vinha atuando aqui em Três Lagoas aproximadamente cerca de cinco meses. Só pra gente ter uma ideia, Fernando, essa quadrilha aí já faturou aí 400 mil reais. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, vão enfrentar aí acusações de roubo, furto e organização criminosa. As autoridades policiais aí, elas estão concentradas também agora em identificar os outros membros da quadrilha e aprofundar mais aí nas investigações e desmantelar completamente esse grupo, né, que infelizmente estava trazendo prejuízos aí, né, pra muitos motoristas, né, de carretas aí. Portanto, ontem, viu, um belo trabalho aí da polícia conseguiu chegar aí nessa quadrilha, né, que aconteceu aqui em Três Lagoas. Já estava atuando aí por pelo menos aí cinco meses, já tinham lucrado aí cerca de 400 mil reais. Agora a polícia segue investigando pra identificar aí o restante desse grupo aí, Fernando. Eu não sou especialista, mas eu dei um Google logo pela manhã pra tentar entender como é que é esse tipo de negócio. 400 mil reais em apenas cinco meses. Aproximadamente 13 roubos de pneus de caminhão por mês. Cada pneu de caminhão ali chutando por baixo ali seis mil reais. Então, ou seja, presta atenção na organização. Tinha ali, você viu, compressores, né. Compressor por quê? Pra tirar uma roda de um caminhão, né, eu e o sexto não vai conseguir, né. Pode botar ali a chave de roda, pode pular em cima, pode fazer... Você não vai conseguir, né. Então, precisa ali de equipamentos profissionais pra fazer isso aí. E não é uma coisa simples, né. Não é um celular que você vai ali, pegou, pronto, já era. É preciso de um equipamento pesado, né. É uma parafusadeira pneumática. Assim como a gente vê na Fórmula 1, né. A pessoa vai... Pronto, né. Mas é um equipamento pesado, grande. Você não vai esconder em qualquer lugar. E pra que essa quadrilha funcionasse, com certeza, tinha muita, mas muita gente envolvida, né. Essa quadrilha foi presa. Ou pelo menos grande parte da quadrilha. De repente ali a pessoa que fazia parte, né. Mas só ficava de bico fechado, né. Uma hora dessa... Uma hora dessa tá suando frio. Rapaz, será que o Zoom vai me achar? Será que o Zoom vai me achar? É, aí dá medinho, né. Aí fica suando frio. Sequência do noticiário. Um motorista acabou não percebendo o final da avenida e passou... Passou reto. Foi parar dentro de um buraco na Capitão Olímpio Mancini do bairro Parque das Mangueiras. Será que tá tudo bem? Alberto Silva, conta pra gente. E olha só, um motorista acabou não percebendo o final aí da avenida. E acabou passando reto, viu, Fernando? É, esse motorista acabou passando reto. Ele caiu em um buraco em frente a um condomínio, Portal das Águas, na avenida Capitão Olímpio Mancini, no bairro Parque das Mangueiras, aqui em Trasaguas. A gente tá vendo imagens aí, né, do corpo de bombeiros, fazendo aí todo o processo aí de resgate desse motorista. Lembrando que esse acidente foi por volta das 18 horas e 10 minutos. Populares, né, que estavam passando ali pelo local. Viu esse veículo dentro do buraco. Com os faróis acesos, e acabaram ligando aí pro corpo de bombeiros, que imediatamente chegou ao local pra resgatar, né, pra resgatar aí esse motorista. No local, os militares prestaram aí os primeiros socorros da vítima, né, os primeiros socorros da vítima, que apresentavam escoriações e um pequeno corte na face, e posteriormente foi encaminhado aí pra unidade de pronto atendimento comunitário. A nossa UPA, portanto, tremendo de um susto desse motorista, que acabou perdendo controle. Não percebeu, né, acabou não percebeu aí o final da avenida, passou reto, caiu nesse buraco, tremendo de um susto. É isso aqui. O corpo de bombeiro conseguiu resgatar, e ele foi socorrido e levado pra unidade de pronto atendimento comunitário aqui em Trasaguas. Obrigado, Alberto, pelas informações. A tensão redobrada, né, mais que redobrada, é porque, né, pensou, poderia ter acontecido pior pra esse motorista aí, mas tá tudo bem, ainda bem. Minha cara, Mara Verdan, tem um recado pra gente? Isso mesmo, vamos falar do título de capitalização, Fernando, que todo mundo ama, que é o MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate e ainda concorre a diversos, a muitos prêmios. A renda é revertida total, né, para o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, gente, além de você poder ajudar muita gente, né, que está precisando, você pode ganhar e muito, essa semana, somente o valor de R$ 15,00 na dupla chance e você pode levar pra casa, no quarto sorteio, um T-Cross, um T-Cross novinho, em folha, pra você. No primeiro e no segundo sorteio, são R$ 10.000 em cada. E no terceiro, olha só o radandandandandandandandandando, uma moto zerinha, R$ 160 start. E claro, né, queridinhos... Ô, diretor, o barulho é... E olha só, claro, são os queridinhos 40 giros da sorte de mil reais. Mil reais cada um. No último sorteio, Três Lagoas dividiu o primeiro prêmio e a ganhadora levou cinco mil reais. A Loivonete, um beijo pra você, viu? Ela levou cinco mil reais pra casa. Além, né, de mais cinco ganhadores do giro no valor de mil reais. Então, quando eu falo pra vocês que Três Lagoas é pé quente, é porque é pé quente. Acompanhe, gente, olha, a transmissão aqui na sua TVC HD Canal 13.1 às 9 horas da manhã, todo domingo. O MSCAP, ele é regional e é por isso que é muito mais fácil de você ganhar. Então, apenas 15 reais essa semana, ajude e concorra, viu? Boa sorte e até domingo. É isso aí, minha cara Mari Verdam. E a gente já aproveita pra abraçar a você que todos os domingos acompanha ao vivo o nosso sorteio aqui do MSCAP. Olha, com o setor de serviços em alta, Mato Grosso do Sul registra grande abertura de empresas em junho. Mais informações com ele, Gerson Vassuf. Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 903 empresas no mês de junho, conforme dados divulgados nesta semana pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul. Esse é o segundo maior número para o mês desde o início da série histórica no ano de 2000. O recorde para junho foi registrado no ano passado, com 909 empresas abertas no mesmo período. E o setor de serviços continua em alta, respondendo por mais 70% do total de empresas abertas em junho. Em seguida, aparece o setor do comércio, com 234 novas empresas, e depois a indústria, que registrou a abertura de 33 firmas. O acumulado do semestre também é recorde para o período. Foram registradas 5.211 novas empresas entre janeiro e junho deste ano, contra cerca de 4.700 empresas no mesmo intervalo de tempo do ano passado. Serviços também se destacam no acumulado, com 3.711 empresas, seguido do comércio com 1.309 e indústria com 191 empresas. A distribuição regional dos negócios segue a ordem por quantidade dos habitantes das cidades, com pequenas variações. Campo Grande lidera com 400 novas empresas abertas em junho. Em segundo lugar, vem Dourados, com 102 empresas. Depois, 3 Lagoas na terceira posição, com 39 empresas abertas. Seguida, então, por Naviraí, Paranaíba, Ivinhema, Chapadão do Sul, Nova Andradina e, na décima colocação, Estapolumbá, com 14 empresas. Mais informações sobre esse assunto e sobre a pesquisa completa, você encontra no nosso portal RCN67. Maravilha, obrigado Gerson Vassuf pelas informações, direto de Campo Grande. Minha cara, Mara Verdana, daqui a pouquinho, o que temos? Daqui a pouquinho nós temos sorteio, mas antes disso tem a casa sua. Isso aí, peraí. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mara Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mara Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo, sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o mundo das tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet, só R$ 14,99 cada. Toca pet M por R$ 39,99. Casa pet eco dog, número 2, de R$ 89,99 por R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo pessoal, só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas R$ 15,00 concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda. No super giro, 40 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 999772557. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet. Só R$ 14,99 cada. Toca pet M por R$ 39,99. Casa pet eco dog, número 2, de R$ 89,99 por R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Mais gigante do celular. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. Apoio, Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Estamos de volta e agora com A Casa é Sua. Gente, o assunto de hoje eu quero falar com você que malha. Você que faz os seus treinos na academia, faz algum tipo de exercício físico. Você usa roupa adequada? Não, porque assim, tem gente que não dá muita importância pra isso. Só que essa importância é comprovada. Acompanhe a reportagem. Muitos ainda pensam que na hora de malhar a roupa não importa. Que colocar uma calça ou uma camiseta larga dá no mesmo que usar roupas específicas para realizar os exercícios. Mas a importância da roupa fitness é comprovada e com ela, os seus movimentos com certeza serão mais assertivos. Márcia Carli, natural de São José do Rio Preto, chegou em Três Lagoas há 18 anos. Hoje ela é empresária e trabalha com esse segmento de roupas há 9 anos. Márcia diz que sempre gostou de malhar vestindo roupas que a deixasse mais confortável nos treinos. Mas tinha dificuldade em encontrar variedade de looks. Eu adoro academia, sempre gostei muito de esportes. E quando eu me mudei pra Três Lagoas, logo me engajei em academias e senti a dificuldade de encontrar roupas legais, diferentes, por um preço legal também, né? Então eu fiz uma compra pequena, sabe? Simbólica e tal, comecei. Vendeu tudo. Aí eu dobrei, aí eu dobrei, aí eu fui fazendo contato com outras fábricas que umas eu descartei, outras não. E assim eu fui fazendo as minhas escolhas. As roupas adequadas para malhar ajudam a potencializar o seu desempenho durante as atividades físicas. E são fabricadas com tecidos específicos para te ajudar a ter sempre mais flexibilidade e conforto na hora de realizar qualquer tipo de movimento. A roupa fitness, ela tem que ser uma roupa fitness. Você não consegue malhar, nem mesmo correr, nem mesmo uma caminhada com jeans, com uma coisa, porque ela vai alterar a sua função circulatória, né? Não é interessante. Então uma roupa específica, ela te dá a condição de você agachar com conforto, né? Agora uma qualidade de roupa boa, ela não te dá o desconforto da roupa abrir, né? Exatamente. Então tem que ser uma roupa de qualidade. E sem contar com o suor, né? Hoje em dia a gente tem diversos tecidos que ajudam também nisso. Com certeza, né? Que é o tecido gelado, que ele absorve o suor, né? Porque esse sinal você transpira e aquilo te incomoda. Sim. E o tecido ele é próprio para isso. Ele tem respiração, né? O seu suor não fica preso ali. E olha, nós viemos de alguns anos atrás que era mais camiseta, né? Camiseta soltinha. Hoje nós temos os queridinhos tops, né? Que dá aquela sustentação. E sem a presilha do sutiã, né? Aquela alça que não é adequada para você correr, porque ela roça, ela machuca. O tecido não é específico. Márcia atende tanto o público feminino quanto o masculino. Todas as peças com confortos, detalhes e cores. Que no início da vida fitness, a cor preta é a queridinha. Mas depois... Tem assim, quem começa, sempre começa pelo preto. Não, 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 só o preto. Eu sou mais assim, tal, tal. Mas aí já começa a definir o corpo, perder um peso ou ganhar um peso. Cada um tem o seu objetivo na academia, né? Uns ganhar massa, outros só perder peso. Depois ganhar massa. Cada um tem a sua história. Aí a pessoa já começa a ter uma diferença. Porque com três meses, ela já começa a cuidar da alimentação. Porque ela começa a ver a reação do corpo que está sendo trabalhado. A reação positiva, né? Então aí ela já parte para um... Ah, ela já quer um short. Aí ela já coloca uma cor mais suave. Daqui um ano, ela já está querendo todas as cores e cores e cores. É muito legal. É muito legal. Bom, já falamos de qualidade, cores, enfim. Mas Márcia também atende todos os tamanhos, do P até o G4. E olha, quando for escolher o seu look, não pense apenas em malhar não, viu? A moda fitness hoje, ela está bastante casual também, né? Eu tenho looks aqui que você pega calça, às vezes não o topper, que você coloca uma roupa de renda por cima. Eu tenho calças maravilhosas aqui, que servem até para uma festa. Agora, para o dia a dia, ah, bem, você vai nos bancos que você vê lotado ali, mercados, tudo. A mulherada já sai e sai vestida, porque ela veste bem, ela molda bem, né? Se a pessoa é um pouco mais assim, ela coloca uma blusa um pouquinho maior ou um pouquinho menor, está tudo bem. Inclusive, vou até pedir para o nosso cinegrafista dar um close aqui, porque esse look seu já está pronto. Olha só que estilo, gente. Calça branca, o top também é branco, o tênis e esse corta-vento. É um corta-vento, né? É. Maravilhoso. Pode ir num barzinho. Pode ir no supermercado, pode ir. Qualquer lugar está super bem vestida. Amei. Obrigada. Eu falo que eu não vendo roupa, eu vendo um estilo de vida, uma ideia de uma vida, sabe, saudável e tal. E a roupa, ela é um complemento muito importante, porque ela não só te deixa bonita, mas ela te dá conforto, que propicia você a fazer o que você está destinado ali na academia. Seja o spinning, seja a esteira, seja o agachamento, seja qualquer tipo de exercício. Beijo pra você, eu adorei conhecer o seu espaço. Olha, muito obrigada pelas dicas e a mulherada. E os homens também, né, que estão treinando, ouviu? Que vão treinar, que faz academia, né, todos os dias, pode ir lá conhecer o espaço da Márcia. É isso aí, a Mari já tá pronta, tá preparada pra treinar, vai treinar muito o dedo lá na academia. Estou treinando com respeito. Levantamento de polegar lá, respondendo zap zap, postando Instagram, só treinando o dedo mesmo, né? Tá tudo bem. Mas mudando de assunto, minha cara Mari, ontem foi dia do quê? Do quê? Do quê? Dinheiro? Roque! Vai oi! Vai oi! Mas você tá falando? Você é Mari? Você é da caravana de onde? Três Lagoas. Três Lagoas? Mato Grosso do Sul. Ah, 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 é Mato Grosso do Sul. Exato. Do Sul? Ah, é do Sul. Do Sul. É. Já viu que todo mundo tenta imitar o Silvio Santos? Mas deixa eu te falar uma coisa, esse rock que você tá falando é o mesmo que eu tô pensando? É outro rock, bebê. Ontem foi dia do rock and roll. Rock and roll. Entendeu? Aumenta aí, produção. Ó. Oi, produção. Pode ter cabeça assim, pô, não dá, né? Ô, produção. Aí não dá, né? A gente até tenta assim, entrar no pique, mas não dá, né? Não dá desse jeito. E quem que tá no clima do rock? É, é um espectador nosso. É? É, vamos ver quem que é esse espectador da nossa audiência que tá no clima do rock. É, do outro rock. Aí, ó. Olha ele. Olha ele. É, foi buscar a guita. Se vocês, assim, não conhecem, a gente apresenta pra vocês. Esse é o nosso diretor, Matheusinho. O diretor, Matheus Siqueira, que foi lá buscar, ó, o neném, esse que é o neném dele, no dia do rock. Tá com uma guitarra nova. Tá de tatuagem nova também. Uma tatuagem nova também. É, tá de férias. Ô, diretor, assim, eu te dou tanto trabalho, mas agora, assim, ó, com todo respeito, você tá muito bonito. Mas com essa guitarra aqui e essa nova tatuagem, ó, parabéns. A guitarra valorizou o visual, é ou não é? Muito, muito. É, isso aí, nosso querido Matheus Siqueira, nosso diretor aqui do Grupo RCN, um dos diretores aqui do Grupo RCN, né, que trabalha aqui nos bastidores da nossa TVC. E vamos pro intervalo no clima do rock. Vamos, já tô pronta. Eu nem sei o que que eu... A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. TVC Agora. A sequência do TVC Agora, olha, a Secretaria de Assistência Social adquiriu 6 mil cobertores para entregar às famílias em situação de vulnerabilidade social aqui em Três Lagoas. Quem traz as informações é a colega Ana Cristina Santos. E para a gente falar da entrega desses cobertores para os CRAS de Três Lagoas, às famílias carentes, eu converso agora com a Secretária de Assistência Social, a Vera Elanete Sioli Pinho. Vera, esses cobertores já foram adquiridos, já foram repassados aos CRAS? Isso, conforme todos os anos, é uma entrega que já acontece constante todos os anos. Nós temos essa grande entrega de cobertores aqui no município de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. E essa semana, o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, esteve aqui para a gente registrar, fazer o registro da entrega desses cobertores para os CRAS. Então, foram 6 mil cobertores adquiridos com recurso próprio do município. Também nós vamos receber uma quantia do governo do estado, do nosso governador, mais de 3 mil cobertores, com o restante, com um pouco que nós já tínhamos aqui, dá em torno de 9 a 10 mil cobertores que estão sendo disponibilizados para as famílias em vulnerabilidade. Tudo isso segundo os critérios e avaliação da equipe técnica nos CRAS. Então, nós temos 6 CRAS em Três Lagoas, e quem precisar necessitar, procure um dos nossos CRAS, que já está disponível. Não vai ter uma data específica, não? Qualquer momento a pessoa pode... Qualquer momento, qualquer momento. Isso é um trabalho nosso constante, lógico, a gente faz agora no inverno, Está aí a previsão de frio a partir de hoje. Nós já nos organizamos, o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, faz questão de todo ano estar atendendo as famílias. E também lembrando que as cobertas não são descartáveis. Então, não é porque você recebeu o ano passado que você vai receber de novo. Depende da avaliação da equipe técnica, tá? É realmente para as pessoas que necessitam. Então, ninguém em Três Lagoas vai passar frio, segundo a avaliação das nossas técnicas. Hoje nós temos, em média, de quantas famílias em situação de vulnerabilidade, Vera? Em Três Lagoas, nós temos da extrema pobreza e pobreza em torno de 6 mil a 9 mil, né? Tem umas famílias aí, umas 6 mil famílias em vulnerabilidade, que são atendidas e assistidas pelos nossos CRAS. Então, esse total vai dar para atender essas famílias? Vai, tranquilamente, porque é um trabalho contínuo, né, Ana? Então, assim, todos os anos nós já fazemos isso, essa entrega. Então, a gente acompanha essas famílias. Lógico que aí depende, tem família que aumenta o número, né, de familiares, ou acontece alguma outra situação, que, né, algum problema aí, desgaste da coberta, e ela realmente necessita, ou por conta mesmo do frio rigoroso, precisa intensificar, melhorar ainda mais. Então, tudo isso, a equipe já conhece as famílias, né? E é bem tranquilo, assim, que a gente, eles sabem que podem contar conosco, e nós também estamos aqui para dar e fazer o melhor para as famílias que realmente necessitam. Também temos um trabalho, é, nós temos também um trabalho para as pessoas em situação de rua, porque muitos questionam, perguntam, né, se ficam preocupados, né, solidários, preocupados com as pessoas em situação de rua. A nossa equipe do Centro Pop e a abordagem social, né, já está fazendo esses dias abordagens noturnas, e tentando tirar eles dessa condição para que eles saiam da rua e vá para o nosso acolhimento pop. Mas tem muita resistência por causa do vício, né, e outros fatores, então, pelo menos, no mínimo, a nossa equipe está ofertando os cobertores para eles também. Então, assim, está todo mundo realmente, fique tranquilo, que todos estão cuidados e tenham seus direitos garantidos. Obrigada, Vera. Eu que agradeço mais uma vez. Tá aí, nós conversamos com a Secretária de Assistência Social, Vera Helena Arcioli Pinho, falando, então, a respeito desta campanha do Agasalho deste ano, né, desse trabalho de entrega de cobertores para as famílias em situação de vulnerabilidade social e também para os moradores em situação de rua. Se você viu alguém precisando, é só entrar em contato também com o pessoal da Secretaria ou em um dos CRAS. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina. E termina hoje o processo de cadastramento para uso do passe escolar, que foi aberto no dia 3 de julho, se encerrando até as 17 horas desta sexta-feira. Hoje, o Albert Silva conversou com a diretora da Secretaria de Educação e tem os detalhes. Olha, e termina hoje, viu, a concessão para o passe escolar aqui em Traslagoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Monique Oliveira, ela que é diretora da Secretaria de Educação aqui de Traslagoas. Monique, o prazo é hoje, né? Isso, termina hoje. Nós estamos com 15 dias abertos para o pai que não tinha o benefício, né, o estudante que não tinha o benefício do passe escolar, que viesse do dia 3 até sexta-feira hoje, até as 5 horas da tarde, para solicitar esse benefício. Então, o que o pai deve fazer agora? Porque só tem até algumas horinhas, né? Isso, no período igual a 11 horas, das 7 às 11, da 1 às 5, o pai precisa vir até a Secretaria de Educação, pegar o requerimento, trazer junto de si o RG, CPF da criança, do estudante, né, no caso, o documento RG do pai ou do responsável legal por essa criança, o comprovante de residência, porque no segundo processo, o núcleo de transporte escolar vai verificar se o estudante, ele reside a, no mínimo, dois KMs da escola onde ele está matriculado, né? Então, é trazendo esses documentos para começar essa triagem, que aí é um processo interno da Secretaria de Educação. Bom, se o pai e a mãe não conseguir vir até hoje, vai ter problema com esse passe aí, né, Monique? Sim, sim. Tivemos uma procura até alta. Hoje a gente conta com 1.200 passes entre estudantes do Estado e do município. E só nesses 15 dias tivemos a procura de mais de 94, né, pais que vieram procurar para esse segundo semestre. Nesse ano de 2023 a gente teve uma diferença, porque todo ano, no meio do ano, quando encerra o primeiro semestre, a gente faz o recadastramento. Só que nesse ano não foi necessário. Então, neste ano, a gente abriu, durante esses 15 dias, somente para quem ainda não tem o benefício do passe. E teve uma procura. A gente, inicialmente, pensou que seria uma procura baixa, mas até a data de ontem, na quinta-feira, já tivemos os 94 solicitações de requerimento de passe. Tá aí, a oportunidade tá aí. Basta só procurar e ficar atento, né, Monique? Isso. Nós estamos aqui, o núcleo de transporte escolar está na Rua Alexandre Costa, 130 no centro, fica muito próximo à Lagoa, né, iniciando a Paranaíba, é um prédio de esquina. Então, tem que procurar aqui o núcleo de transporte escolar. Qualquer dúvida também pode entrar em contato no telefone 3929-1484, que os técnicos do núcleo dão todas as informações necessárias para os pais ou responsáveis por esses estudantes. Obrigado, Monique. Imagina, a gente que agradece pela oportunidade. E os pais que ainda não fizeram o requerimento, vêm, têm até as 5 horas para solicitar o benefício. Portanto, tem que correr, viu? Até as 5 horas da tarde, é só você procurar aqui, tá bom? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Alberto Silva, pelas informações. Daqui a pouquinho, o sorteio daquela panela de ferro maravilhosa, lá da Mademinas. 3524-1422 é o telefone, é o WhatsApp, manda lá, eu quero, eu quero, eu quero, para você concorrer a este presentão. Gente, acontece amanhã o arraiá da Casa do Artesão, aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Bom, e para a gente falar sobre esse arraiá, Julino, o que vai acontecer aqui na Casa do Artesão, eu vou conversar agora com a presidente da associação, Aline Araújo. Aline, como que estão os preparativos para esse arraiá? A gente está bastante ansioso, né? Porque vai ser o nosso primeiro arraiá do artesão aqui. Então, a estimativa é que venha muita gente, porque a gente está divulgando bastante, e para mostrar a arte, né? Que tem, não é só artesanato, vai ter gastronomia também. Vai ter quentão, vai ter milho verde, vai ter cachorro quente, e as comidas típicas do arraiá. Vai ser aqui no entorno mesmo da Casa do Artesão? Isso, vai ser aqui na Orestes Prata Tibere, a rua vai estar fechada, vai ter brinquedo para as crianças, também, vai ter mesa, vai estar um evento bem legal. E aqui na calçada também da Casa do Artesão? É, a gente vai ver como que vai organizar aqui, mas a gente quer colocar em torno aqui da casa bastante artesanato, bastante coisa para a população ver a casa, né? Ver como que a casa está funcionando. Vai ter música? Vai ter música, a gente ainda só não tem certeza do cantor, mas a hora que a gente souber, a gente já avisa todo mundo pelas redes sociais. E vai ter também, além da Praça de Alimentação, brinquedo que você falou, chope também? O chope, a Via Amalte vai estar com a gente, vai ter o quentão, vai ter a cachaça do Seu Paulo Varone, então vai ter muitas opções de comida e bebida. Quem quiser aproveitar também pode comprar, conhecer um pouquinho mais dos produtos, dos artesanatos. Sim, não pode faltar, o artesanato tem que estar lá. Vai ter peças novas que artesãos estão confeccionando para ser lançamento na festa. Vai vir muitas pessoas que não conheciam, né? Que tinha como fazer a feira, então vai ter muito artesanato. Então vai ser neste sábado, a partir de que horas, Aline? A partir das 17 horas a gente já vai estar aqui. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Vem prestigiar, vem conhecer o artesanato e ver os artesãos que tem aqui em Três Lagos, porque muita gente sempre fala, mas eu não conheço. Então essa é a oportunidade. Obrigada, Aline. Obrigada. Está aí, né? A presidente da Associação dos Artesãos de Três Lagos, Aline Araújo, falando deste arraiá que vai acontecer neste sábado aqui na Casa do Artesão, no entorno, Avenida Rua, que o Orestes Prato Tibério vai estar interditada. Para quem não tem ainda uma opção para este final de semana, vem para cá valorizar o artesanato e aproveitar para curtir este arraiá. Eu volto aos estúdios. BBC Agora Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas R$ 15,00, concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000,00 em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 40 prêmios de R$ 1.000,00. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para a locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era a locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí, aquilo que seria aluguel, virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, o cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. E aí, como estão as contas? Eu não estou aguentando, paga meu boleto. Está de boa? Tudo em dia? Eu estou cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Posto Nikkei. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. O RCN junto. A gente faz a diferença. Está na hora de faturar prêmios. O RCN agora. Está na hora. De volta, meu amigo. Está na hora, Fernando Moraes. É agora. Está na hora do quê? Está na hora. Sexta-feira, papai. Pode olhar aí. Meio dia. Engraçado que eu estou aqui olhando na blusa, né? Porque não tem relógio aqui, mas... Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, vai ganhar agora. Exatamente. Quem participou, participou. Quem não participou, continuou participando. Exatamente. Dá tempo. É isso aí, dá tempo. Olha, tem tanto sorteio agora que eu nem sei qual que a gente vai começar aqui. Qual que é? Pronto, você é boleto? Pode ser o boleto? Então vamos lá. Boleto é muito mais importante, né? Hoje no RCN Notícias tivemos... É... A gente paga. Manda para o peito que a gente paga. R$ 300,00 para você que comprou nas empresas parceiras. R$ 100,00 para você, vendedor, vendedora caixa, que atendeu a nossa audiência. Sim, será? Hoje, pela manhã, no RCN Notícias, nós tivemos o sorteio, Mari. E aí? Vamos acompanhar? Vamos. Um trechinho de sorteio? Vamos. Pode ser, produção? Já está no jeito? Já está no jeito? Vamos ouvir a Ana Cristina Santos fazendo o sorteio. Vamos lá, vamos lá. Ficou na empresa parceira, comprou no posto Paraty. Olha, atenção, você que abasteceu aí no posto Paraty, hein? Telefone final 3890. Certo. Tudo duro que eu não posso fazer tanta coisa, que já é oito horas lá. Mas sem tantos suspensos, vamos lá. Quem ganhou R$ 100,00, R$ 100,00, foi o Brian, que atendeu essa pessoa. O funcionário Brian. O funcionário Brian ganhou R$ 100,00, hein? R$ 100,00. E quem vai levar trezentão é a Keila Cristiane da Silva. Olha, parabéns, Keila. Parabéns, Keila. Parabéns ao Brian também, que foi o vendedor. Já ganhou R$ 100,00 hoje o Brian, né? Ganhou R$ 100,00. E a Keila? Com a sexta-feira, R$ 300,00. Keila, como que é o nome completo dela? Keila Cristiane da Silva. Keila Cristiane da Silva ganhou R$ 300,00 da promoção Grupo SCN Paga Meu Boleto em parceria com as empresas da cidade. Desta vez, o Posto Paraty está premiando a Keila aí com R$ 300,00. O funcionário levando R$ 100,00 para casa hoje. Que maravilha, hein? Que sexta-feira, hein? Esses cestaram bem, hein, Totó? Que beleza, hein? Cestou, com dinheiro no bolso. Cestou para a Keila. Keila, parabéns. Foi lá, abasteceu o carro no Posto Paraty e levou aí trezentão. E o Brian? E o Brian que está lá trabalhando numa boa, falou, Keila, faz o cadastro aqui e também ganhou R$ 100,00. Ô, minha senhora, vai de álcool ou de gasolina? Vamos de álcool. É o seguinte, a promoção do PRCN Paga Meu Boleto, toma aqui, escaneia, a senhora está concorrendo, pronto. O Brian fez bonito. E está aí. Sem a mão na mão, a gente faz questão de entregar aqui o TVC agora. Certo, Mari? Certo. Vamos lá para mais um sorteio? Mais um. Ah, já parou? É, já parou. Agora que a gente embalou o negócio aqui, mundo das tintas, tem tudo. Mundo das tintas, mais de duas mil cores. Meu Deus. Mais de duas mil cores. E tem agora, e tem agora, aquele latão, 15 litros, para você pintar a casa, para você pintar por dentro, por fora, para pintar a empresa. Vamos lá, vamos lá, produção. Pode escolher na cor branca ou gelo. Vamos saber que vai ser o sortudo. Vamos lá, atenção. Ademário Moreira da Silva. O Ademário, ele participa de tudo. Lembra a promoção lá do Dia dos Namorados? Lembro. Que era aquele combo. Lembro. Já se deu bem? Já. Esse Ademário sabe tudo. Mas é o que eu falo, participa, ganha. Se não participa, não ganha. É ou não é? É verdade. Você conhece? É, mas o sorteio, eu brinquei imitando, aqui é a pior imitação de Silvio Santos do mundo. É. Mas a gente só falta aqui começar a jogar aviãozinho, né? Promoção, meu bom vizinho. Agora é hora. Duas cestas básicas. Para você e para aquele vizinho que eu sei, o Fernando também sabe que você já fez as pazes. Então, os dois vão levar. Atenção. A hora é agora. Rufi e os tambores da banda Aduf. Erenice Garcia Lino. Erenice, um abraço para você. Olha aí, levando uma cesta. Beijo no coração. E também uma cesta para o seu bom vizinho ou para a sua boa vizinha. É isso aí. Parabéns, Erenice. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Então, já entregamos tinta, já entregamos a cesta básica. Agora, duas cestas básicas e entregamos dinheiro. 400 reais, sendo 300 para a Kelly, né? Keyla. 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 300 para a Keyla e 100 reais para o Brian. E agora nós temos o sorteio. A você que foi na Bada Minas, não teremos. Por que, minha cara Mari? Você que ligou, mandou o zap no Telezap, sabe por quê? Bugou o zap. Já viu o bugou? Travou o zap. Mas, na segunda-feira a gente vai trazer o nome do ganhador ou da ganhadora. Combinado? É bom que é o seguinte, é bom que é o seguinte. Você pode continuar mandando aí, né? Dá tempo, verdade. Já aqui, ó, tá travado agora. Se você mandar agora, tá travado e você não vai conseguir mandar, tá? Então, por isso que a gente tá esticando esse sorteio aí. Mas, conta uns 10, 15 minutinhos aí, você já pode mandar mensagem lá no 35241422 para concorrer. Uma panela de ferro maravilhosa. Maravilhosa. Já deixa a comida, ó, naquele sabor. Panela burta de verdade. Que duro, caramba. Oi, gente, obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por deixar a gente fazer parte da sua vida, da sua família, tá bom? Em meu nome, de Mário Verdan e de uma grande equipe aqui dos bastidores, a gente te agradece e deseja a você um fim de semana no mínimo incrível. Juízo, hein? Ó, beijo e até segunda-feira. Se cuida. Tchau. 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 Apoio, lojas. G, a gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. TvC Agora. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O grupo é IC.